O estudo feito pelo psicólogo revelou que a maioria das vítimas de violência doméstica é jovem, concluiu o ensino superior, solteira, sofreu agressões logo nos primeiros anos de relacionamento e, em geral, dentro de casa. Apontou também que grande parte dos agressores são companheiros ou ex-companheiros, possuem filhos com a vítima, têm profissões definidas e não respondem outro processo criminal. Além disso, o inconformismo do homem com o término do relacionamento ainda é a principal motivação desse tipo de crime. A gente tem um perfil disso, que era exatamente o que a gente se perguntava, quem é essa mulher, né? E aí a gente vê essa mulher que aciona o judiciário, que busca o judiciário, é uma mulher jovem, é uma mulher que está em todos os cantos da cidade, está pulverizada em todos os lugares, é uma mulher que tem trabalho, tem renda, isso às vezes a gente fica mais... A mulher que tem renda, tem trabalho, ainda está subvista a uma situação de violência, de uma relação abusiva, né? Então, toda a complexidade do fenômeno da violência. E um dado chamou a atenção. Um grande percentual das vítimas mantinha relacionamentos conjugais informais com os autores. A pesquisa também demonstra que a mulher corre risco, tanto nas suas relações afetivas, ocorre muito mais risco nas relações afetivas, e também nas relações informais, decidir estar com alguém, né? Sem aquela formalidade. A pesquisa revelou também que a Delegacia Especial da Mulher foi responsável por pouco mais de 80% das solicitações de medidas protetivas encaminhadas à vara especializada. É um dado muito importante, as delegacias, elas formam essa porta de entrada, a maior porta de entrada, o maior acesso que as mulheres se dirigem para recebimento, para protocolar, fazer o requerimento das medidas protetivas de urgência. Para realizar a pesquisa, o especialista que atua na 2ª Vara Especial da Mulher da Capital analisou dados dos processos de medidas protetivas acionadas pelas vítimas na vara especializada durante os meses de janeiro a abril de 2017. Agora, o trabalho vai servir como instrumento para a Justiça agir na prevenção e combate dos casos de violência doméstica. É um projeto muito importante aqui da vara, do todo o Tribunal de Justiça, porque ela vai servir como base, como orientação, como diretriz para as políticas públicas que se fazem necessárias para a proteção efetiva dessas mulheres.